Estamos de volta ao Peru. Hoje na coluna Curiosidades você vai conhecer uma feira diferente. Aqui é o artesanato que complementa a renda da maioria dos pequenos agricultores. Nem só da roça vivem os agricultores peruanos. Assim como no Brasil, o povo andino precisa diversificar as atividades para ter uma vida tranquila. E foi no coração do Vale Sagrado, no meio do caminho para o Santuário de Machu Picchu, que descobrimos a alternativa de renda dos pequenos produtores. É nada menos do que um grande mercado de artesanato no meio da Cordilheira dos Andes. Foi formado por pequenos agricultores que se reuniram numa associação. Vamos conhecer? Buenos dias! Oi, Té! É um lugar estratégico e por isso, o mercado de artesanato se tornou um dos mais populares do Peru. O povoado de Pisaque gosta dos turistas que viajam rumo a uma das maravilhas do mundo. Nas ruazinhas do mercado, dezenas de lojinhas disputam a nossa atenção. São visitantes, como nós, que se encantam com as peças cuidadosamente produzidas pelas mães de família e que deixam uma boa quantia de soles, a moeda local, para os camponeses. Os gorros típicos são os mais comuns. Custam 10, 12 soles, o equivalente a 10 reais. A dentista brasileira se divertiu com a toca colorida. Nada barata. É caro! 220 soles, que é mais ou menos 220 reais. É porque é todo bordado à mão com miçangas. Por isso que é caro. As mantas feitas com lã de alpaca são as mais famosas. Peças únicas, tingidas com cores vivas. É bem quente mesmo. Este é de alpaca natural. Nada processado, em fábrica. Este sim. Este é com algodão. Não, é processado em fábrica. Ao momento de ser processada, é tratada para que não pique. Se a gente é mais suave, pode lavar-se. É mais suave, porque é processada na indústria. Então eles dizem que não pica. Por isso que eles processam. Esta daqui já machuca um pouco a pele. A artesã mostra como usar a manta para levar o bebê nas costas. Uma tradição andina. Para bebê. Para bebê. Sim. O bebê é cá. Aqui estão todos os produtos que os pequenos agricultores aqui de Cusco plantam. Tem cevada, linhaça, trigo e, claro, os milhos gigantes, que mais chamam a atenção da gente. O foguado pitoresco, que mora e trabalha num recanto cercado pelas montanhas sagradas da Cordilheira dos Andes. Gente que segue as tradições dos antepassados, mas que em vez de guardá-las para si, prefere espalhar suas riquezas pelo mundo, através dos turistas. O artesanato peruano é sim uma fonte de renda, mas também é uma fórmula que os andinos encontraram de compartilhar um tesouro, sua própria história. Qual é o que é isso? Eu tenho que ser torcedido. Mas é muito. Sessenta soles. Se custa cinco meses, na mitad de preços, não é só. Quanto? Ah, sim. Na próxima reportagem da série, você vai conhecer o cultivo de dois grãos milenares, desde a época dos Incas, a quinoa e a kiwitia. E o taroba rural fica por aqui. A gente se vê domingo que vem. Até lá, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho